Olha, agora, Fernando, coloca pra mim aquela imagem revoltante. Coloca pra mim esse vídeo aí que a gente tem acesso através de grupos de WhatsApp. Esse vídeo aí, gente. Isso aí aconteceu em uma hamburgueria na Avenida Capitão Lindo do Mancini. Esse rapaz entra, dá-se a entender que talvez seja aí um morador de rua ou, como diz um trecheiro, né, tá passando só pela cidade, enfim. Ele entra, fala alguma coisa e pega esse pacote, esse pote de bala que estava no balcão. E a funcionária, coitada, sem saber, tenta argumentar com ele, pede pra ele que ele devolva. Ele até teima ali num primeiro momento, mas acaba colocando o pote de doce de volta no balcão. Gesticula, continua falando, mostra ali pra ela o que pode ser uma nota de dois, de cinco reais, o que parece ser dinheiro, e faz ameaça. Ele pega o pote, vocês viram? Consegue voltar ali, Fernando, no momento que ele faz a ameaça pra ela? Que ele pega o vidro de álcool em gel? Isso, a partir daí, pode deixar a partir daí. Olha lá, ó. E brabo, né? Brabo porque é uma mulher que tá ali, ele se sente seguro. Só tem ela, só a funcionária, sozinha, coitada. E aí ele vai, ele pega o vidro de álcool em gel, que também tá no balcão, e faz menção de jogar contra ela. Principalmente pra tentar coagir, pra tentar inibir ali de pedir socorro, alguma coisa do tipo. Olha aí, ó. As imagens estão circulando nas redes sociais. Olha agora, ó. Ele vai, faz que sai, volta, grita com ela e faz ameaça. Olha aí, ó. Seguinte, deixa eu conversar agora, ao vivo, com a Kelly Martins, porque a Kelly tem informações sobre esse caso. Justamente o que aconteceu. Kelly, bom dia mais uma vez. Esse caso ganhou grande repercussão, até por causa das redes sociais, em grupos de comerciantes do centro da cidade, que também acabam trocando informações. O que aconteceu com esse rapaz aí? O que você tem de informação sobre esse caso? Oi, Rude, bom dia novamente. Pois é, esse vídeo, ele passou a circular no período da tarde ontem, logo após o crime, né, que esse rapaz entrou aí dentro dessa lanchonete. Na verdade, ele chegou pedindo dinheiro, né, mas a funcionária disse que não tinha dinheiro, que o patrão dela não estava. E foi a partir deste momento que ele começou a fazer ameaças, que ele ameaçou jogar o álcool em gel em cima dela e que ele pegou o pote de bala. Bom, depois que ele saiu do estabelecimento, esses vídeos, esse vídeo, nessas imagens, foram encaminhadas para a polícia civil. A polícia militar também foi chamada e uma equipe da Força Tática passou a fazer o monitoramento na cidade. Umas duas horas depois, mais ou menos, ele foi encontrado já ali na região da rodoviária, quando ele entrava em uma farmácia. Como ele estava com as roupas, né, que ele tinha acabado de usar no crime, nesta lanchonete, então ele foi facilmente identificado ali, quando ele também entrava em uma farmácia. Aí a equipe da polícia militar pegou ele ali, algemou, a própria funcionária reconheceu esse suspeito e contou para a polícia o que de fato tinha acontecido. Ele então foi preso, encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Importante relatar também, Rude, que esse estabelecimento, ele por várias vezes já foi alvo de bandidos, viu? Infelizmente, eu acho que por ficar ali na Avenida Capitão Linton Mancini, naquela região ali, de muitos usuários de drogas que ficam ali naquela praça, que é bem em frente, ali em frente, na Avenida, né? Muitas pessoas perambulando ali e infelizmente esse estabelecimento, ele já foi outras vezes alvo de bandido também. Só que ontem isso aconteceu, era por volta de duas horas da tarde, né? Então, plena luz do dia, no período da tarde aí, infelizmente, essa trabalhadora, que estava ali exercendo seu papel, foi ameaçada por este bandido que, ainda bem, pela força da Polícia Militar, pelo todo o monitoramento feito na cidade, ele acabou sendo preso, encaminhado para a Delegacia. Ele não tem nenhuma informação, por exemplo, se ele é morador de rua, se ele é assaltante, não foi divulgado isso, né? Então, não dá para saber, por exemplo, se ele tem alguma passagem, né? Essa informação não foi divulgada pela polícia, né? Em relação a alguma passagem criminal, não, mas que ele é usuário de drogas, que ele fica já perambulando nas avenidas da cidade, pela região da rodoviária, que é justamente onde ele foi encontrado. Essa é a informação que nós temos, mas não que ele já tenha alguma passagem criminal, já tenha sido preso pela polícia, por roubo ou por furto. Então, vamos lá.